Liga pro Paulo Reis e acerta aí, se trouxer o Giovanni, você pode montar este time. Caramba. Sério. E como foi a negociação com o Giovanni? Durou cinco minutos. Sério? Juro. Cinco minutos. O Vasco concentrava ali no Otton. Aham. Sabe? Falei com o Giovanni, o Giovanni falou que queria, liguei pro doutor Paulo Reis, vim pro Rio, né, claro, porque eu tava lá em Três Corações, vim pro Rio, o Vasco tava concentrado lá, subimos lá no último andar, sentou o Giovanni aí, eu do lado, o Eurico de cá, o doutor Paulo Reis do lado, sentou, e aí tudo bem, tudo bem. Quer voltar pra quadra? Quero. Quanto você quer ganhar? Ah, X mil dólares. Ele, X mil dólares. Quanto tempo de contrato? Você tem algum problema de morar em Três Corações? Ele, não. Isso aqui tá bom pra você? O Giovanni olhou, tá, doutor. Isso o quê? Num papel? Num papel, guardanapo. Sério? Juro. Contrato fechado no guardanapo. Guardanapo, guardanapo. Cara, isso é tão... Porque a gente sempre escuta as pessoas falarem isso. Você acha que não existe, né? Você acha que não existe. E é exatamente assim. Tá bom assim pra você? Tá, tá bom. Assina aí. Assinou? Pegou e entregou o Paulo Reis.